Mas mostrou? Tava gravando, agora eu comecei de novo. Vai, pra não ficar muito longo já. Pode continuar. Vai, agora... Filha, a maleta tá de lado, amor. Vai. Não, amor. Tava, tava de lado. Tava deitada. Agora a gente ficou, deixou em pé. Ela tava tombada, filha. Mami, que coisa estranha. Como que é isso? Vai. Eu não tenho medo de abrir esses negócios. Assim, ó. Vai, abre. Abre, abre tudo antes. Vai, vamos ver. Se eu saber. Isso, vai. Vai mostrando. Eu não sei o que é isso. Sombra para sobrancelhas. Vai pondo do lado aqui. Nossa, que... Ué, vamos arrumar isso daqui? Tá, então vai. Vai voltando. Vai pondo no lugar. Uma coisa que eu não usei é esse troço, esse... Ó. Ah, isso é... É que você não vai tirar para ver tudo que tem? Você quer? Ah, então tá. Eu tiro, ó. Não. Mas assim, vai tirando de gavete. Só da gavetinha e depois volta, vai. Ó, tem esse negócio que eu... Tipo Curvex. Tá bom. Aí tira... Não, tipo não. É curvador de cinto. Por isso que é Curvex. Tira só por gavetinha. Depois volta tudo da gavetinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, é... É... É parecido. Deixa eu ler. Eu não sei o que que é isso. Faço a menor ideia. Não sei. Vai, tá bom. É uma pinça. Aí, né, tem o... Estranha. O... Delineador. Eu tô precisando. Tenho vários, mas... Isso é cola pra cílios. Tá, aí volta isso pra gavetinha. Pronto. Mãe, que negócio. Aí aqui... Mas posso falar, você vai abrir os produtos. Vai sair tudo. Aí vai ficar mais fácil de guardar. Não vai ficar tudo dentro de caixa. Aí, né, como eu te mostrei. Como eu mostrei você aí. Negócio de cor, tipo... Tem essa coisinha mais clara e tem essa... É pra pintar a sobrancelha. Acho que essa é a minha. Mesmo que eu não vá pintar a sobrancelha. Da minha mãe. Essa daqui. Tá bom. Não, essa daqui também. Aí, né... Tem a cor da Lady City e nem também tem a sobrancelha. É uma coisa que eu não uso. Eu não sei pra que eu vou usar. Certo. Tá bom. Enfim, né? Aqui. Nossa, eu vou ficar cheia de produtos. O que é esse? Aham. Esse eu queria muito. Peraí, pausa.